Olá queridos, bom dia para você que é pisciano, eu sou a Mila Souza, esse é o canal Luz e a mensagem é para peixes, elemento água. Se teu signo é peixe, teu ascendente solar lunar é um peixe, essa leitura pode sim ressoar com o teu momento, mas se não ressoar, na descrição do vídeo tu encontra o meu contato e a gente começa sim a nossa mensagem a partir deste momento, que Deus nos abençoe e nos guarde de todo mal, amém? Três acontecimentos importantes que vem na energia de peixes dentro das próximas horas. Três acontecimentos importantes que vem na energia de peixes dentro das próximas horas. Você vai perder a confiança peixes em um amigo, isso vai te levar a se afastar, fala também sobre alguma coisa que tá obscura ou que estão te escondendo dentro da tua casa, você vai descobrir. Você também vai receber uma boa notícia e alguma coisa que você já tá esperando, alguma coisa que te traz ansiedade, angústia, alguma coisa assim, tá bom? Então vamos lá para a nossa mensagem a partir deste momento, que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal, que Deus venha nos guiar e nos livrar de todo mal. Amém? Começamos assim a nossa mensagem a partir deste momento para peixes. Aqui diz peixes que Deus estará mudando os teus caminhos, para você que tá enfrentando algum tipo de dificuldade, dias de alegria chegarão até você. Aqui diz que Deus colocará a pessoa certa na hora certa para te auxiliar. Fala também sobre paciência. Eu sinto que muitos atravessam uma fase de introspecção, com dificuldade de manter o equilíbrio, né? Com dificuldade de manter os pensamentos equilibrados. A pessoa amada vai precisar da tua ajuda dentro dos próximos dias. Você também vai receber uma visita de alguém que quer conversar com você. Eu sinto que há um mal entendido entre você e essa pessoa. Vocês estarão tendo mais certeza daquilo que quer e daquilo que não quer. Setor de trabalho, peixes estarão encerrando ciclos, finalizando ciclos importantes aí de sua vida. No amoroso, grandes mudanças estarão acontecendo na tua vida. Documentos importantes serão assinados. Vai haver a possibilidade também, peixes, de você mudar de cidade. Alguma coisa que você começou, você não vai dar conta de terminar. Aqui fala sobre você finalizar. É como se você deixasse ao meio do caminho alguma coisa que você iniciou. Alguém vai te pedir ajuda e é da família do marido. No financeiro, vocês estarão guardando o segredo daquilo que se tem. Vocês se sentirão bem dentro da sua casa. É como se a casa tivesse um ambiente confortável, organizado. E isso vai te fazer muito bem. Vocês estarão perdendo, peixes, a confiança em um amigo. Alguém que caminha contigo já há algum tempo. Não é um amigo de agora. É um amigo de longas datas. Você vai ter um aborrecimento sobre a transação, sobre a venda de uma casa. Tome muito cuidado com aquilo que você ouve. Tem gente ali trazendo algum tipo de fofoca. E é o que eu sempre falo aqui. Queridos, quem traz, leva também. Pode ter certeza disso. Você está financeiro? As portas serão abertas aí para vocês. E vocês estarão felizes. Eu vejo uma fase de movimentação financeira. Para quem trabalha com vendas, a coisa melhorando. E vocês conseguindo alcançar equilíbrio. Alguém vai quebrar um contrato ou uma aliança. Pode ser também alguém te pedindo divórcio de maneira inesperada. Peixes criou. É como se peixes tivesse aqui meio que uma blindagem emocional. Há uma dificuldade de peixes. É como se houvesse uma dificuldade em manter ali a confiança. É como se você, por mais que você se esforce, você não consegue confiar. Você está financeiro? Eu vejo grandes mudanças e mudanças significativas na tua vida. Vocês estando felizes por alguém da tua família. Peixes, ter uma grande vitória. É como se você vibrasse junto com essa pessoa. Vocês estarão recebendo visitas de pessoas da família. E eu sinto que há visitas que te farão bem. Eu vejo muita alegria em relação a essas visitas. Você vai ofender alguém com palavras por você perder a cabeça com essa pessoa. Pessoas estarão também mentindo pra você no setor de trabalho. Aqui diz que no teu setor de trabalho tem alguém ali, peixes, querendo o teu lugar. Estando de olho ali no cargo que você ocupa. Felizmente tem essas coisas. Uma nova aliança no setor amoroso, um compromisso sério, vocês estarão assumindo. Há um distanciamento pra quem tá casado. Há um distanciamento entre você e a pessoa amada. Às vezes tem uma falta de comunicação entre vocês. Vejo mudanças significativas no setor financeiro. Aqui fala também sobre uma ajuda espiritual. Essa semana, peixes estará recebendo uma visita de alguém que não está entre nós. Essa pessoa faleceu alguns anos atrás e essa pessoa estará vindo até você e te mandando boas vibrações. Essa pessoa tá num lugar de paz, de aprendizado e segue uma nova caminhada. Mas essa pessoa, essa semana, vai estar recebendo a permissão de vir te visitar. Vocês estarão recebendo ali uma mensagem sobre a saúde de alguém que vai te deixar bastante preocupado. Alguém vai deixar de falar com você sem nenhum motivo aparente. Eu sinto que é um vizinho. Alguém ali que mora do lado da tua casa vai começar a te olhar com a cara feia. Vocês estarão também recebendo uma mensagem no sentido amoroso. E essa mensagem, peixes, é mais um convite. É como se essa pessoa te convidasse para sair através de mensagem. É uma pessoa ali que você já conhece. Mas pode ser alguém no setor de trabalho. Entende? Fala também sobre uma nova caminhada no setor financeiro, onde tu terá novas ideias para ganhar dinheiro. No setor amoroso, vocês se sentirão coagidos. É como se houvesse aqui um ciúme de maneira desequilibrada, ou de maneira descontrolada, e que muitos piscianos sentirão medo dessa pessoa. Sinto uma pessoa com uma certa possessão. Falsos amigos estão te rodeando. Vejo também você recebendo uma resposta da justiça. Alguma coisa que você está esperando. Já há algum tempo, você recebe a partir deste momento. Vejo algo que vem da justiça, que te traz muita estabilidade. Alguém vai te pedir ajuda financeira. Pode ter certeza disso. E é uma figura masculina. E essa pessoa você nem conhece direito. Eu sinto que alguém que você começou a conhecer, pode ser algum relacionamento de redes sociais. Vai te contar ali uma historinha triste. E vocês estarão pulando fora. Eu sinto que vocês não estarão ajudando. Eu sinto que você vai dizer que não. Você vai fazer uma viagem rápida. Não é uma viagem longa, é uma viagem rápida. Muitos estarão... Eu sinto aqui que alguém vai ganhar um cachorro de presente. E esse animal de estimação vai criar um vínculo muito forte contigo. Eu sempre falo para minhas filhas que hoje os animais, né? Cachorro, gato, estão muito humanizados. Eu amo cachorro e gato. Eu tenho quatro cachorros. Gato eu não tenho nenhum, mas cachorro eu tenho quatro. E os meus faltam falar. Aqui vem falando também, querido, sobre aprender a se controlar. Às vezes há um descontrole emocional, um vazio na alma. Há uma proteção espiritual muito grande sobre a tua vida. Eu vejo o fim de uma fase difícil. Essa semana vocês estarão sentindo dores nas articulações, dores na coluna. Alguém aqui vai ter que fazer uma cirurgia muito delicada na coluna. Não é uma coisa bobinha. É uma cirurgia bastante delicada. Amém? Eu vou ficando por aqui. Já desejo um excelente dia para você. Obrigada por caminhar comigo e fazer parte da minha vida. Que Deus te abençoe.